O prefeito Luiz Fernando Machado visitou as obras de ampliação do número de reservatórios de água na cidade Ele esteve nas dependências da ETA, Estação de Tratamento de Água, no bairro Ayangabaú, acompanhado da diretoria da DAE São cinco novos reservatórios de água tratada para a cidade, um investimento total de 19 milhões e meio de reais Esses investimentos, esses reservatórios vão ampliar a capacidade de reservação de água tratada Dando maior segurança hídrica para o munícipe, que numa eventual falha do sistema Tem uma água reservada já para poder ser distribuída para ele para chegar até a sua residência Atualmente a DAE conta com 52 reservatórios em operação São eles que garantem o fornecimento de água tratada aos bairros, especialmente em períodos de manutenção Além deste, no Ayangabaú, as obras englobam a construção de outros três em diferentes pontos da cidade E a recuperação do chamado R13 no Distrito Industrial Fica com mais qualidade, fica com mais capacidade de armazenamento de água, capacidade de oferta de água para a nossa população Para que você tenha uma ideia, aqui nesta ETA que nós estamos, que é a ETA Ayangabaú, a nossa estação de tratamento de água Nós sairemos de 21 milhões de litros de água ofertados pela cidade diariamente para 31 milhões de litros de água O que significa que esse é um investimento coletivo, ele atinge a cidade como um todo e garante o abastecimento de água tratada para a nossa população Então o Departamento de Água e Esgoto vem fazendo um bom trabalho E a partir desse bom trabalho, garantindo à cidade de Jundiaí, qualidade do atendimento de água Especialmente também do atendimento no tratamento do esgoto Então eu queria cumprimentar os trabalhadores do DAE Queria cumprimentar os executivos que atuam em benefício da população através do nosso Departamento de Água e Esgoto É ampliação de água tratada, de reserva de água tratada para a nossa comunidade aqui em Jundiaí A CIDADE NO BRASIL